Fala galera, por que eu tô aqui? Meu amigo Afonso Padilha, eu sou um amigo? Ah, acabamos de se conhecer, já considero pra caralho Beleza, agora são cinco amigos, valeu, é só isso Brincadeira, brincadeira, prazer falar contigo, velho Obrigado, meu irmão Caramba, showsaço, né, velho? Eu sou maluco, eu gosto muito do seu Jorge Foi um dos primeiros shows grandes que eu fui, quando eu morava em Curitiba Uma porrada, aqui tá sendo foda, eu lembro que na época Fiquei até assustado, eu tinha uns 20 e poucos anos O maluco começou a ler o jornal no barco Fumou maconha Nossa Muito louco e ele é muito foda Foi muito foda, os dois, né, juntou dois caras O Alexandre Pires, ele foi o único cantor que cantou pro presidente americano Ele cantou pro Bush Caraca, velho, o cara aí foi mas eu não sabia, cara Sabia não? Único, único, único do Bush Único brasileiro que cantou pro presidente Tá vendo? Olha a inteligência do homem, o humorista tem que ser inteligente, velho Vocês acham que é só fazer piadinha? Não é não, velho Prazer em falar contigo, bom prazer, velho Obrigado, meu irmão, obrigado pelo convite